Abertura 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 Comprou uma super leggera de 750 mil e precisa de um capacete a altura né? Não Mesmo assim Tu deve saber que pouco adianta Comprar uma puta Uma autostop fora do baralho e eu dormo E você tinha um mequetrafe na cabeça não é mesmo? Então Se nega na vida E hoje eu vou te mostrar Quais são os top 10 capacetes MAIS caros do mundo Em 2021 Mas acredite Nem tudo é só luxo e ostentação Grande parte Do alto custa bem da tecnologia Mais recente usada para criar estes capacetes Bem como do uso de Materiais premium, acabamentos De alto nível com uma variedade Luxuosa de revestimentos E tecnologias de ponta Precedidas de grandes estudos Afim de oferecer o que há de melhor Neste planeta em termos de segurança Além é claro De serem marcas famosas Muuuuito legais E sem enrolação Vamos logo para a décima posição Desta lista Com ele O AGV Sport Modular Por 850 dólares Ou 4.423 reais Numa conversão direta Sem impostos Sem margens de lucro etc Apesar Apesar de ser o modelo Sport Touring Foi projetado com a Herança AGV das pistas de corrida É modular Leve feito em carbono Com o mais alto nível de isolamento acústico Da categoria E ótima ventilação Aliado a uma estabilidade incrível em qualquer velocidade Ou pelo menos É o que garante esta icônica Fabricante italiana E na 9ª posição Temos ele Que é o sonho De qualquer marmanjo Que ande de moto Em terras do Picnic Kings O maravilhinho Do Shoei X-14 Por 890 dolarzinhos Ou 4.631 reais Em conversão Livre de girafa Ele é o principal capacete Da lendária nipônica Shoei Projetado com a contribuição Dos principais pilotos Do mundo Como Mark Markers E Bradley Smith É equipado Com visor CWRF Que absorve até 99% Dos raios ultravioletas Tem fogo interno Que absorve E enxuga O suor até 10 vezes mais rápido Que os fogos vilais normais E seu casco É feito em fibras de vidro E fibras orgânicas Tão fortes Que só podem ser Verificadas Com laser É O capacete Dos sonhos De todo Motorvogger Ostentação E acompanha o vídeo até o final Miséria Que eu vou te dar Uma dica Fodástica Já já Mas agora Se liga nesta 8ª posição Com uma marca francesa De luxo Bem pouco conhecida Em terrinhas brazucas Mas que faz A cabeça De muita gente rica Lá na gringa Trata-se do Velfoil Full Face Por 900 doletas Ou 4.683 reais A marca de luxo Promete Muito luxo E requinte Mas mesmo Não aparentando Também entrega Alta tecnologia Com conchas De fibra de carbono E fixações Em titânio Além de carbono Puro em folhas Aplicadas A mão Na confecção De seu casco Um luxo Só Na sétima posição Temos outro desconhecido Por aqui Um capacete alemão De garbo E elegância Trata-se do Schuber C4 Pro Carbon Por 910 doletinhos Ou 4.125 reais O C4 Pro Carbon É o ápice Da Schuber Que fabrica Capacetes de elite Há mais de 70 anos Ele usa tecnologia De ponta Onde até A cápsula Do casco É feita Em fibra de carbono Possuindo os melhores Isolamentos acústicos Do mundo E vem com Intercomunicador De fábrica E chega chegando Na sexta posição Outro AGV Marca queridíssima Dos brasileiros Desde que O Valentino Rossi Imortalizou Por aqui Não é mesmo Trata-se do AGV Corsa R Por 1.000 dólares Ou 5.200 reais Nos dias atuais Projetado Para as pistas Apresenta excelente Visibilidade Ótima Ventilação Aerodinâmica De altíssimo nível E é super leve Ele é pensado Totalmente Para as pistas De competição Então Isolamento acústico E conforto Não são seus pontos Fortes Mas A segurança Impactos É uma das melhores Do mundo Finalmente Firmo e forte Na metade Dessa nossa lista Temos o lendário Japonês Araiko Serex Por 1.060 dólares Ou 5.500 reais Ele é um dos capacetes Mais confortáveis E bem ventilados Do mercado Hoje Mas a pesquisa A tecnologia E os materiais necessários Não são nada baratos O que justifica muito De seu preço Ele tem eixo flutuante De rotação Na viseira Viseira Shell Feita de super fibra E uma variedade De outras fibras sintéticas Projetadas para a Fórmula 1 Forro Extremamente macio E confortável Feito de material ecológico Conta com excelente Aerodinâmica Ventilação Tem boa visibilidade No seu visor A, B, A, S e B Em qualquer condição climática O que é uma coisa Muito importante Não é mesmo? Luxo Segurança E qualidade Tudo junto e misturado É o que temos por aqui Neste que é considerado Por muitos O melhor Capacete do mundo Na quarta posição Temos uma grife Inglês artesanal Fundada em 2011 Bem jovem ainda Mas que já coleciona Fãs pela Eurota Trata Trata-se do Edom Heroine Eraser Metallic Python Por Mil e oitenta doletas Ou Cinco mil e seiscentos e vinte reais Desenhos A marca artesanal Foi criada por dois estiletes Inglês e é focada totalmente em capacetes vintage No estilo custom Com designs elegantes e atemporais Os capacetes são feitos a mão Um por um Em fibra de vidro e fibra de carbono Eles são confortáveis e luxuosos Mas esquece a tecnologia por aqui O lance deles é entregar luxo e estilo Para os amantes das motos clássicas e estradeiras Quem gosta de pilotar devagar Para ver e ser visto Este é o Capacete Dizem E finalmente chegamos ao Do três desta lista Que é um luxo só com O Shibuya Rubicast é o Shibuya de mil e seiscentos dólares Que valorizou R$ 8.300 Esta marca francesa Que é amada pelos adeptos do vintage A Ruby Helmet Fabrica alguns dos mais luxuosos e elegantes Capacetes do mercado O modelo Shibuya se tornou um ícone francês por si só Com pintura feita a mão Forro em couro genuíno E um brasão no centro de cada capacete Leva este nome em homenagem A região de Shibuya em Tóquio Claro que é tudo uma questão de opinião Mas este tanto quanto o modelo anterior Apesar de figurarem na lista dos mais caros do mundo Ao meu ver são dos que menos justificam seus valores Na segundíssima colocação dos capacetes mais caros do mundo Outro incrível AGV É o Edição Especial Limitada AGV Pista GPR Esse é dot por ostensivos 1.700 dólares ou 8.800 reais na conversão direta Casco feito com 100% de fibra de carbono A abertura, forradas de metal e mangueira de hidratação integrada Para fabricar durante a corrida São exclusividades deste capacete Não, 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 não Não coloca um Jack aí que não vai dar certo, brother É um capacete de pista para altas velocidades E como tal tem baixo isolamento acústico Mas a AGV fornece um par de tampões de ouvido ao cliente Isso deveria, mas não é uma piada E agora finalmente na PRIME Em cima a posição desta lista que só foi salva pelo Jeff Bezos e pelo Elon Musk Ele ainda... Não, nada a ver, irmão ARAI CORSERX Custando nada mais nada menos que 3.995 dólares Ou... Mais de 20 mil reais Eu disse mais de 20 mil reais num capacete Pelo amor de Deus Caraca, velho Pega toda a tecnologia criada para os capacetes da Fórmula 1 Junte com o melhor capacete de moto do mundo E temos aí o ARAI CORSERX Capacete para pilotos profissionais Ele usa uma mistura especial e exclusiva de fibra de carbono usada em aviões O que garante durabilidade e resistência sem igual no mundo Só SPOILER Pode ser levantado e abaixado para fornecer pressão ajustável em velocidades mais altas O que aumenta a estabilidade Custando, repito 4 mil dólares Ele é o melhor e o mais caro capacete do mundo hoje Mas... Não foi embora não Esses foram os top 10 capacetes mais caros do mundo Mas... É importante você saber Como diz um grande piloto amigo meu Capacete é mais importante do que a moto Vai comprar uma moto? Tira dois mil Compre um ótimo capacete E o que sobrar você gasta na moto Faço as dele em minhas palavras para você misera Vê se guarda isso pelo amor de Deus E aí? Curtiu o vídeo? Então... Tira Aquele like gostoso Sem dó Compartilha com seus amigos E domingo que vem É nóis Aqui outra vez Beijo nas nádegas E... Até mais E aí?